E aí, Tchuma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos conhecer um bocadinho mais sobre Villa-Lobos e como ele marcou a música clássica brasileira e mundial. Vem com nós! Bom, Tchuma, Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887 e é amplamente conhecido como o maior compositor brasileiro de todos os tempos e um dos mais influentes do século XX. Para vocês terem ideia, Tchuma, seu trabalho musical alcança diferentes gêneros musicais e reflete uma combinação única de influências folclóricas brasileiras e formas clássicas europeias. Basicamente, ele uniu a música brasileira com a música clássica europeia. Filho de Noemi Monteiro Villa-Lobos e Raul Villa-Lobos, que era filho de imigrantes espanhóis, Heitor foi desde cedo incentivado aos estudos, porque sua mãe queria vê-lo médico. Não! Mas seu pai, que era funcionário da Biblioteca Nacional e músico amador, lhe ensinou as primeiras lições musicais. Eu fico pensando se sua intuição lhe mostrou de algum modo que seu filho iria seguir carreira musical. Não sei, deixa eu dizer. Seu pai, inclusive, adaptou-me ao viola, põe na tela aí a bichinha de touro. Um instrumento muito parecido com o violino, porém cadim maior e com um som bem diferente, para que o Heitor Pititito iniciasse seus estudos de violoncelo. Um parabéns gigantesco para o pai de Villa-Lobos por essa iniciativa. O miserável é um gênio! Mas, infelizmente, em 1899, seu pai perde a vida muito cedo e Villa-Lobos passou a viver com outros parentes. Mas isso lhe proporcionou uma educação musical diversificada e muitas vezes informal. Não consegue, né? Ele também passou a tocar violoncelo em teatros, cafés e bailes. E nessa, ele se interessou pela imensa musicalidade dos chorões. Eles eram representantes da melhor música popular do Rio de Janeiro na época, Tchuma. E com essa baita influência em sua vida, Villa-Lobos aprendeu também a tocar violão. E durante sua juventude também, Tchuma Titio, Villa-Lobos fez várias viagens pelo interior do Brasil, onde coletou músicas folclóricas e conheceu diversos ritmos e estilos musicais do país. E essas viagens foram fundamentais para o desenvolvimento de sua estética musical enraizada na cultura brasileira. Villa-Lobos começou a brilhar no cenário musical brasileiro nos anos 1910. Em 1915, ele apresentou um concerto de suas próprias obras no Rio de Janeiro, marcando o início de sua carreira profissional. Para vocês terem ideia, Tchuma, essas composições já mostravam uma fusão fora da curva de música folclórica brasileira com técnicas clássicas europeias. Caralho, maluco é bravo! Já nos anos 1920, Tchuma, Titio Villa-Lobos começou a brilhar internacionalmente. Ele foi para Paris em 1923, onde permaneceu até 1930. E lá ele conheceu e foi influenciado por grandes nomes da música europeia, como Stravinsky e Ravel. E também teve a oportunidade de apresentar suas obras em importantes salas de concerto europeias. Para vocês verem que sua estadia em Paris foi importantíssima para sua carreira, porque o ajudou a refinar seu estilo e a ganhar reconhecimento internacional. E tem mais! Ele foi o primeiro a levar a música brasileira como uma grande novidade ao exterior e foi o principal responsável pela descoberta de uma linguagem musical com características brasileiras. Orgulho define! Além de seu trabalho como compositor, Tchuma, Titio Villa-Lobos foi um grande educador musical. Ele acreditava que a música era essencial para o desenvolvimento cultural e social das crianças brasileiras. Aliás, sou suspeito para falar, mas para mim a música é importante para o desenvolvimento completo de uma pessoa. Só digo! Certamente que sim! Quando voltou ao Brasil nos anos 1930, Villa-Lobos foi nomeado diretor da Superintendência de Educação Musical e Artística, a SEMA, onde fez uma série de reformas educacionais destinadas a integrar a música na educação pública. Ele organizou corais gigantescos formados por milhares de estudantes e promoveu a criação de métodos pedagógicos que tornaram a música acessível a todos. E seus esforços contribuíram muito para a valorização da música e da educação musical no Brasil. Uma salva de palmas para o Brasil! Só que assim, pela minha vivência na área da educação escolar, Tchum, a continuação do ensino musical hoje em dia se deve mais aos professores de música e as escolas que resolvem adotar o ensino em seu espaço. Porque se depender de governo, nada anda. E não falo só na área musical, viu? É ter a sua coisa. Deixa eu lhe dizer, meu amigo! Mas antes de continuar a história, Tchum, deixe seu joinha maravilhindo nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Confia! Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Tchum Vila-Lobos é conhecido também, Tchum, como Bar Brasileiro. Eu? Isso porque ele teve grande influência de Johann Sebastian Bach, um dos mais conhecidos compositores da história da música no período barroco. Se não, o maior deles! Eu gosto, eu acho bonito. Tanto é que em sua estadia na Europa, ele compôs as famosas baquianas brasileiras, em que as formas barrocas são recriadas em um estilo brasileiro. Você entendeu, velho? Ele compôs nove baquianos no total e colocou em cada uma delas dois nomes, uma maneira de bar e outra maneira brasileira. O estilo híbrido dela já aparece até em seus nomes, Tchum. Com certeza! A número dois, por exemplo, Tchum, no quarto movimento, chamado Tocata, e de nome brasileiro O Trêsinho do Caipira, temos a imitação do movimento de um trem com os instrumentos da orquestra. Olha o nível de criatividade e habilidade da pessoa! Você é o bichão mesmo, hein, doido! Dá uma olhada nesse trecho! Só que a mais popular, Tchum, e a que foi mais gravada fora do Brasil, é a de número cinco para soprano e oito violoncelos! Tudo isso? A área, também chamada de cantileno, possui semelhanças com obras como a área de Bach e o vocalize de Hagmaninov. Vamos conhecer um trechinho! Outra obra famosa é, irmã de Titio Vila-Lobos, Tchum, é um conjunto de 14 choros que mostram demais a riqueza da música popular brasileira. Que vitória! Vila-Lobos compôs esses choros nos anos de 1920, e cada choro utiliza diferentes combinações de instrumentos e explora diferentes aspectos da música popular e folclórica do Brasil, como o Choros nº 10, também chamado Rasga o Coração, para coro e orquestra. Que viagem é essa, velho? Dá uma olhada! Uma outra obra importantíssima de autoria de Titio Vila-Lobos, Tchum, é o Concerto para Violão e Pequeno Orquestra, de 1951. E nessa obra, ele demonstra demais sua habilidade em escrever para instrumentos, solo e orquestra. Credibilidade! Olha só! Para vocês terem ideia do alcance do trabalho de Vila-Lobos, Tchum, as nove baquianas brasileiras e os 14 choros fazem parte da literatura mundial de música erudita. É cultural! E também sua vasta obra para violão é considerada a mais importante no mundo para o estudo desse instrumento. Olha o nível que ele chegou! É a verdade, não minto! De personalidade romântica e melodista inspirada, Titio Vila-Lobos abriu o caminho da música de caráter brasileiro. E não só transformou a música brasileira, como também deixou uma marca imensa na música clássica mundial. Mas infelizmente, Tchum, em 17 de novembro de 1959, ele perde a vida no Rio de Janeiro por causa de um câncer aos 72 anos. O quê? Não acredito! Porém, seu legado permanece vivo até hoje. E ele é lembrado não apenas como o maior compositor brasileiro, mas também como um símbolo da identidade cultural brasileira na música. Boneco! E sua capacidade de infundir elementos de música folclórica com formas clássicas criou um estilo brasileiro bem fora da curva, que continuou a inspirar músicos e compositores em todo o mundo. Sua vida e obras são uma celebração da diversidade cultural do Brasil, e ele se tornou uma das maiores figuras da história da música brasileira e mundial. É 10 morra 10! E tenho certeza que suas obras vão continuar inspirando futuras gerações de compositores e músicos. Pelo menos estou torcendo para isso. É claro! No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Diga aí nos comentários o que acharam do Titio Villa-Lobos, se já conheci alguma música dele. E me sigam no Instagram aqui no link da descrição. Bora conhecer meu trabalho autoral aqui no link da descrição também, hein? Confia que vocês vão gostar! No mais, tenham uma excelente semana, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. E quem todos com Deus, um beijo. E até o próximo vídeo! Acham que o vídeo acabou? Achou errado, Otávio? Chama linda, eu vou tirar um tempinho para descansar dos trabalhos audiovisuais por aqui. Mas calma que vocês não vão ficar sem vídeos. Ainda bem! Esses vídeos vão ser um pouco diferentes do que vocês estão acostumados, porque são conteúdos que já estavam previamente prontos, mas que não iam entrar no canal agora. Então não reparem se os vídeos estiverem um pouco diferentes. Mas tem muito assunto lindíssimo que gravei com muito carinho para vocês. Ah, bom, então assim sim! É só o tempo de descansar um pouco a cuca, que em agosto eu volto trazendo mais conteúdos maravilhosos para vocês, seus lindos. Agora sim, até o próximo vídeo e... Ué? Eu tava me esquecendo. Se cuidem e cuidem dos seus, hein? Um beijo! Tchau! 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 Tchau!